Gente, vamos lá? É rapidinho aqui, é só pra gente aproveitar que a gente foi lá no evento A gente queria falar um pouco sobre o evento, sobre... Quem acompanhou o Android Dev Summit aí? Quem... Não dá tempo, tem que trabalhar... Não achei nem eu ainda, né? Tá com dois anos de evento acumulado Bom, pra quem não me conhece, sou o Valmir Eu trabalho no Android tem um tempo já Quem é você? Quem é você, Matheus? Eu sou o Matheus, também trabalho com Android Há um tempo já, eu vou falar só isso É isso? Matheus trabalha no Uber, gente Tá, é... Não, não, eu tô brincando aqui Matheus foi pro evento também lá Ele dirige, né? Não, a gente vai falar um pouco sobre o que rolou lá no evento Ele teve a oportunidade de ir, foi bem legal, né? Muito investido E aí a gente queria só passar um pouco do que rolou assim Óbvio, daria um top sobre tudo Mas é muita coisa, então a gente vai passar um pouco por alto Mostrar alguns links, algumas coisas E falar um pouco do que a gente gostou mais também Eu anotei aqui uns pontos que eu achei que Foram principais, assim, do que eu vi Eu acho que... Por alto, assim... Bem resumido foi isso, assim A gente viu muita coisa lá, mas... Tem bastante coisa aqui, tipo, dá pra gente falar um pouco É... Começando, assim, pelo Android 10 Acho que uma coisa que rolou que foi bem legal, assim O Google tá investindo bastante na parte de navegação, né? Uma parada de... Gesture Navigation, né? Agora os celulares novos, os pixels novos Tem um esquema de navegação Você pode fazer... Tipo meio... Passar o iPhone ali mesmo Tipo iOS, é Tipo... Você pode fazer as coisas tipo... Com navegação... É... Foda Passar música, olhar pra trás, pra frente... Tipo bacalhau, é Aqui tem um artigo... Deixa eu mostrar aqui mais ou menos como é que foi o evento, né? Pra... Caso vocês não tenham visto mais ou menos como foi Eu vou pegar só um videozinho aqui Ih... Tem áudio? Tem áudio do meu no notebook Tá bom, né? Ah, calma Pera Ah Foi Eu não consegui, porque eu fiquei com preguiça O quê? Eu sou Ian Eu sou o Android 7 Ah, é a identificação? Tinha desafia, que você tinha que fazer tipo 4 coisas Tem áudio com esse vídeo, viu? Ah, é? Ah, é? Ah, é famoso, hein? A gente tava jogando isso no ar oeste inteiro Genga Gigante, melhor Nosso projeto mais ambitioso hoje É o Jetpack Compose O modelo do Android UI 2 O modelo do Android UI 2 O modelo do Android O modelo do Android Certo há momentos Nós lançamos o primeiro canário do Android Studio 4 Uh... Não estamos parando lá A privacidade de usuários é a base a do que nós fazemos O desafio do Android developer challenge está chegando Isso é da hora. Isso é perfeito. Tinha um áudio bem provertido, é mentira. E foi isso. Não, o mais legal assim que dá pra falar é que... Primeiro que todo o conteúdo do evento tá no YouTube. Acho que se quiser aproveitar, tipo, todos os talks estão... Eu acho que tem uma playlist específica, se não me engano. A partir da keynote você consegue achar o resto dos eventos. Aqui ó, tem um wall sessions aqui, que tem um sitezinho com todos os talks. Grande parte dos talks. Acho que todos os talks aqui, né? E é legal porque assim, teve muito conteúdo. Eu vou falar um pouco assim, por alto do que rolou assim. Tem essa parada do... Essa parada dos... Gestures navigation. Deixa eu pegar aqui rapidinho, peraí. Android, Android, Android. É, aqui não tá falando, mas... É uma parada do Android 10, que você agora pode fazer coisas através de gestures. E é legal porque, tipo... É bem intuitivo, na real, assim... Dá um pouco de confusão com viewpagers e afins. Tem que tomar um pouco de cuidado, mas... Em geral é bem tranquilo de trabalhar, de desenvolver. Só... Acho que é só um Android 10 pra frente que tem, né? Mas é uma parada que é interessante. Outra parada que eu lembro de notar aqui foi... É, esse não é esse do Scoped Storage, que é uma parada que... O que você acha aqui? Rapidinho, peraí. É... É isso. Tipo, basicamente você tem um... Tem um limite de acesso, pelo qual os aplicativos podem ter, assim... Ao Storage. Então eles se chamam de Scoped Storage, a partir do Android 10. Que é meio que... Você tem esse... GetStatumFileDigil aqui, que ele consegue acessar... Tem essa também aqui que explica, tá vendo? Tipo... É... Em casos de diretórios do app, especificamente, você não precisa de permissão. Você acerta dessa forma. E aí quando você desinstalar a parada, não fica mais lá. É incomum que você vai olhar do seu file browser lá. Tem um monte de lixo lá de WhatsApp, de... Um monte de app. Então assim, a ideia é matar um pouco isso. É... Outra coisa que veio do iOS. Oi? Outra coisa que veio do iOS. É... Vira até do iOS. Que saco! Não, eu odeio! Já tá com Apple Watch aí, já. Nunca me enganou. É... E aí mudou um pouco a forma que você faz essas coisas, né? Agora você tem esse... Esse conceito de Media Store aqui. Ele fala bastante como é que funciona isso, né? Tipo, pra certas coisas você tem que fazer esse tipo de check-out, né? Pra poder fazer gravação de imagem, áudio e vídeo. Né? Resumindo, acesso ao arquivo mudou de novo. Que já passou por outra mudança, que foi aquela de você ter que fazer um file provider pra... Enfim... É... É... O Google não nos cega, né? Então assim... Agora tem... Tem... Tem uma mudança nesse aspecto. Acho que vale a pena depois a gente dar uma olhada. Só uma pincelada por alta, gente. Isso aqui é só... É só pincelar com um buraco assim, pra não ficar muito vazio o dump. É... É... Outra coisa legal também que rolou. É... Com essas permissões também, agora... Você tem acesso... Agora o Android 10 tem um limite mais chato... Tem uma coisa mais chata com permissões. Eles... Deixa eu só... Deixa eu cantar... Deixa eu cantar rapidinho. Permissões... Peraí... 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 Agora é mais... É mais específico. Agora por privacidade, tem algumas mudanças de... Da forma que você acessa as permissões... O lance do file access mudou bastante. Mas tem um esquema de permissões aqui específico. Que você... Você não pode pedir permissões em background. Senão ele não deixa você tipo... Avançar de fácil. Tem umas mudanças interessantes que vale a pena a gente olhar. Bastante coisa na real. Acho que nem tem como a gente falar sobre tudo aqui. É... Ah, isso foi uma parada que tinha lá no evento também. A gente... O lance dos folders está ficando bem forte agora, né? Essa parada de suportar devices dobráveis. Lá tinha um Galaxy Fold, é bem esquisito na real. É um device muito estranho porque tipo... Tem um... Tem um... Tem um... Um rasgo no meio assim, sabe? Tem um relevo no meio da tela... Pra baixo assim. Um buraco. E é esquisito demais. E é uma telinha dividida no meio que é praticamente inútil se... Se você só não tiver com uma aberta inteira. Exatamente. Eu particularmente adianto. Sim. É... O lado bom é que assim... Sem fazer nada, o app já funciona assim. Isso é massa, né? Acho que eles lidaram muito bem com isso. Só que você... Tem dois apps abertos e girar a tela. Tipo, funciona super bem. Uma coisa legal que tem agora no Android Studio. Eu acho que eu consigo mostrar aqui. Eu acho que ele tem um... Um suporte a emuladores com... É... Múltiplos... Múltiplas telas. Você pode criar emulador com várias coisas. Aliás, o emulador... Tem várias coisas bem legais pra usar no emulador. Agora você consegue... Agora você consegue... Tem bastante coisa de Android Studio. Tem coisa... É verdade. Tem bastante coisa de Android ainda. Tem coisa pra falar também. Ah, tá. De Folder você disse? Não. De que? Tá, pera aí. De Android em geral. Tá. Ó, é... O Folder foi um foco bastante legal. Esse é o 5G, mas o 5G eu acho que o negócio tá meio longe. Não sei. Não tão longe. 4.5G tá claro aí. Tô polêmicas. Mas... Mas é muito ridícula. É... Ah, o Dark Theme é uma coisa que o próprio Rick falou hoje. Acho que é uma coisa que o Android 10 tá vindo já e... Assim... Eu não sei como é que vocês pensam sobre isso, mas... Fazer tema Dark theme foi uma coisa meio louca, assim. Cada um faz de um jeito. O cara... Tem lib. Tem lib que faz um runtime. Tem lib que recarrega o app. Aí é uma bagunça, assim. Aí agora isso tá... A nível de sistema. Quando você triga uma parada de sistema que muda de fato o tema. Tipo, eu já uso... Alguns apps eu uso no Samsung que fez uma... Uma versão específica de... De Android... De Dark System no Android Pie. Ou meio... É que é o Day Night, né? Hã? É o Day Night. É, o Day Night é meio que isso, né? Tipo... Que forte, ó. É... Aqui, ó. O esquema do Gesture Navigation você tem aqui, ó. Ele consegue... Deixa eu mostrar. Você tem tipo... É bem parecido com o iPhone, mano. Já dá até raiva. Tem essa parada de você puxar pra cima. Puxar pro lado. Aí tem esses rolês todos. É muito iPhone, né? É muito iPhone, né? A Surface também parece que é iPhone. É. Ó, isso aqui eu queria mostrar, né? Que é um lance que a Apple já faz no iOS, né? Que é o lance do acesso... Isso foi meu? Acho que foi só. Não foi meu. É... Você poder, tipo... Pedir acesso específico pra um... Nossa senhora... Vou botar. Pra um contexto específico. Assim, eu quero usar... É... Location uma vez só nesse app. Então, você pode agora pedir acesso a permissões, tipo... De forma única, assim. Ao invés de pedir, tipo, pra sempre, sabe? Deixar lá... Aceso pra caramba, né? Então, essa é uma parada que é legal. É... Cara, tem série de coisas. Acho que não vai dar pra gente falar sobre tudo, assim. É... É... Numa... Numa parte mais geral, assim. Uma das notas mais interessantes da Keynote foi os resultados do Project Treble. É... Foi um negócio que eu fiquei, tipo... É... Bem animado. Ahn... Pra quem não sabe o Project... Talvez. Talvez. Tem, né? Tem outro curso aí? Não, não, professor. É... Project Treble foi uma integração que eles fizeram com as... Fabricantes. Integração, por assim dizer. Ahn... Foi no Oreo, né? Foi no Oreo. É. Ok. Ahn... Que deixa mais fácil de você atualizar. Over the Year. Então... A partir do Oreo pro Pi, a aderência, né? Adoption pro... Pro Pi foi, tipo... Cresceu de dois pontos... Até 2.5%. É... Até 2.5% vezes. Não 1%. Esquece que eu falei pra você. É... O Android 10, a adoção é esperada crescer de 5 a 6 vezes. Então... Cada vez mais a gente vai ter, tipo... Devices mais atualizados. E aí, a gente vai poder... Largar SDKs antigas pra trás. É. Isso é bom. Uhuh. Uhuh. Tem um esquema... Vai falando. Preciso só pegar uma imagem aqui. Eu? Me Inversion Ultima. Agora... Oi, estou falando. Me Inversion Ultima. Era que? Me Inversion Ultima. Meu sonho. Atualmente, a gente tem anos de 21 e 19. 19 tá quase acabando. É, agora você tem... Você tem mais updates agora a nível, tipo assim... De módulos do sistema. É... Tipo assim... Desacoplados, de fato. Então... O Google conseguiu fazer uma... Uma combinação boa, né? Tipo, de... Não se meter tanto, mas também não ficar tão distante. Então, ele consegue... É... Com o Play Services já era bem forte isso, né? De conseguir botar updates em cima, dentro do Android, em geral. Porque, cara... O Android sem Play Services é meio que uma coisa de papel, né? Play Services é uma... Gambiana que existe. Apenas. Abre o YouTube, tá? Só pra... Não, mas é sério. Eles usam... Se não me engano, eles... Usam... Eles usam... Class Loading Injection. Pra pegar as coisas... É... Do Play Services. Pro seu app. É... Eles simplesmente resolvem as classes dentro do seu app. É... Sem... Realmente... Bundle elas no seu... No seu... No seu... Então, é... Realmente um gambiára. É... Um gambiára... É uma... Elegante, né? Um gambiára elegante. É... Ah, esse foi um negócio que anunciaram. Eu só botei aqui... Tava com o site aberto na real. Tem esse Android Developer Challenge. Foi quando... Quando o Android saiu, Teve esse challenge. Que é... Eles estavam bem pras melhores aplicações E pras palavras mais criativas. E agora você também... Consegue agora... Tipo... Criar aplicações desse desafio. E o prazo? Se eu não me engano... Pera aí... Ó... É... Até final de dezembro você precisa mandar a sua... Até o começo de dezembro, né? É legal. Quem ganhar acho que vai pra lá e depois vai pra You. É. Quem ganhar vai poder ir conhecer o tipo que vai implementar isso. A ideia, eu acho. E depois vai pra You. Pra ver a ideia implementada e pronto, já. É. Isso é bem da hora, assim. Tipo... É legal. Recomendo pra todos participarem. Caceta. Parece que alguém tá desenvolvendo a iOS. Palestrando aí, ó. Palestrando. 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 Ops. Os caras também anunciaram a nossa certificação de Kotlin. Foi. Ah, nossa. Verdade. Verdade. Kotlin... Certification... Onde é? Vocês ganharam. A gente ganhou. Sim. É. É. Nem olhei nisso aí. Quem tava assistindo acho que ganhou um por cento. Eu nem sei onde tá isso na real. Também preciso... É isso, eu acho. Eu não sei muito bem onde é que é. Mas eu acho que é por aqui. Acho que esse aqui não. Não, não é esse aqui não. Com certeza não é. A gente tá bem preparado. A gente tá bem preparado. É isso aí. Ótimo, é. Tá tudo dando certíssimo. É... Enfim. Isso aconteceu. Pesquisem, né? Tem. Não, peraí. Vou achar agora. Alguém mais tem algum highlight que eu gostaria de comentar aqui pra gente discutir? Alguma coisa que gostou? Todo mundo adiantou tudo. Ah? O Composer, é. Ah, talvez a gente vá falar bastante sobre o Composer, entendeu? Vamos, vamos, vamos. O Android Flutter. O Android Flutter. O Android Flutter. É isso aqui? Eu não sei como eu me sinto sobre isso ainda não. Cara, e engraçado que a sintaxe é exatamente a mesma. É interessante a implementação do... Porque você espera que vai ser alguma coisa de código gerado, enfim, mas não. É um plugin no computador. Que tem várias passadas. Que tem várias passadas e ele vai salvando tudo que precisa. Se tiver alguma coisa estática, ele otimiza. Se tiver alguma coisa dinâmica, ele vai, tipo, gerar uns bind observable. Pra, tipo, quando você atualizar aquela... Aquela... Aquela property, ele ir lá e atualizar e... E refazer a tree de novo. Meu louco. É bem doido, é. É uma coisa que é legal falar, que rolou muito lá. É... O próprio Android Studio agora está com bastante coisa de Composer, assim. É uma coisa que eles falaram que foi bem sutil, assim. Achei bem engraçado que o Instant Run morreu e ele virou um negócio chamado Apply Changes. E isso foi engraçado porque eu falei, o que é isso? Ele falou, ah, não, o former... Instant Run. Que agora tá vendo aqui, ó, tem... Do lado do play aqui, né, tem um play aqui. Aí tem um Azinho também, tem uma setinha ali em cima. Ah, ele roda aqui de novo. Ó, Apply Changes, tá? Então é meio que... É meio que Hot Reload, mas... É tipo o Hot Reload para o Hot Preview, Hot Restart do Flutter, né? Não, tem o Hot Restart e tem o Hot Reload. Tem duas coisas. É isso, tem duas coisas. É. Ó, aqui tem um exemplinho bem chumbrenga do... 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 do Compose. Tá corpido, tá? Uma tiro, né? Tem o Skeplus, só tem o Skeplus também, né? É, não, faltou só o Compose. Faltou, realmente. É. Cadê? Peraí. Eu sei que tem como fazer preview isso aqui, hein? Tem, ó. Ó lá, que mágico. Que lindo. Aqui, ó. Preview da minha tela. Tem um card aí. Tem um card. Tem um card, né? Não, eu não posso... Qualquer coisa aqui, eu vou voar. É... Faça o background aí, lá dentro. Aqui? No texto? Não. No... dentro de greeting. Faça o outro Compose aí. No greeting dentro de um card, eu acho que já funciona. Tem, ó. Card? Tem. É, eu acho que tem card. Ah, não. Ele vai realmente. Não, vai com o espaço aí, eu espero. Será que a gente tinha outros pontos pra falar? Claro. Tem vários, né? É, é. Salmo, só... Uma dúvida. Como é que o sentimento de vocês a respeito do Compose? O Reload eu não pregui. O quê? O sentimento de vocês a respeito do Compose, tipo... Não é algo que você utilizar, né? Mas, tipo... Eu lembro que deu pau na apresentação nesse... Eu tô animado pra certas coisas e... Eu acho que vai funcionar pra certas coisas. Principalmente pra Epic. Porque, por exemplo, a gente tem o Uber Freight. Que é basicamente tudo lista. E a gente tem um negócio customizado lá dentro. Que é só pra, tipo, gerar o app. Baseado no background. Usando o RecyclerView. Então, funcionaria muito bem pra isso, assim. Mas, tem muitas coisas que eu acho que ele não ia aplicar também. Mas, isso eu tô... Apesar de achar duvidoso. Tô animado. Quem quiser pegar o Compose. Tem uma demo bem legal. Que é o tal do JetNews que eles fizeram. JetNews. Que é uma demo que o Google fez. Pra falar... Não tá no GitHub deles lá. Tem um Compose Samples lá. Que basicamente é uma demo que... É um app bem completinho, assim. Com Compose. E aí mostra, mais ou menos, como é que funciona essa... Coisa básica de trocar de tela. De fazer animação. O scroll, tudo isso. Uma coisa... Um... Um basicão, assim. De Compose. Quem quiser acessar é... GitHub.com. Barra... Android. Barra. Compose. Traço. Samples. E aí lá dentro tem... Nenhuma das brands lá tem o Jetpack Sample. Se a JetNews Sample lá. Olha o Toledo ali. Não? Olha o Toledo ali. Corre. Ele abre muitos PRs. Pra atualizar a biblioteca ou enfim. Pra fazer muita coisa. Caralho. Ele é um doido. É o nosso... O Toledão do lado do LinkedIn aí, cara. Olha lá, olha lá. Sucesso. Olha lá. Sabia que era pra fazer algum update. Catlin tinha um sucesso. Eu achei que o Watson foi educado. É isso. É... Cara, eu ia falar mais coisas do Compose aqui. Eu não entendi, peraí. Não, né? Olha. Falei, gente. Foram de Compose. Aí tem muita ferramenta lá. Mudei na conta. É... O Compose em si tem bastante... É... Tem bastante coisinha. Bastante sample. Bastante sample já com o Google da Fazenda. Pra poder desistar e tal. Desistir e tal. Eles investiram bastante nisso. Eles foram muito claros. É... Não é... Não é... Não é... Não é... Isso é um ponto muito importante. Tá bem longe, assim. Acho que tá bem longe de SabZap aí. Que é um negócio meio... Ahn... Como se diz? Tipo... Não é... Ah, experimental, né? Tá... Não, não é... Não é... Tipo... É um negócio muito... Risco, assim. Ah, tá... Risco, é. Não é... Ah, sei lá. Não sei o que ele fala. Fala inglês. Não, eu esqueci a palavra. Nas duas línguas. É... Assim, na minha opinião, ainda é muito cedo pra usar o Compose em produção. Eu acho que... Dá pra... Dá pra experimentar e testar coisas. Uma coisa que não saiu na minha cabeça foi a possibilidade de fazer server-side rendering com o Compose. Que já dá pra fazer com switch to UI. Que a ideia basicamente é, por exemplo. Eu quero ter um... Um container. E eu quero poder fazer a serialização de... De... De uma view que vem do backend. Posso fazer um... Um... Um depara de um json. Pra uma view toda feita em Compose. E isso funcionar. Isso é uma possibilidade com o Compose. Porque a forma que ele monta as... As interfaces, como o Matheus falou. Ela... É meio que gerada. Cada vez que se intera, assim. Então você poderia... Tecnicamente... Passear um código. E transformar isso em um código válido. Esses Composables. E transformar coisas dinâmicas que vem do servidor em views. E é uma parada super, tipo... É... PHP, né? Vira... É... Então, assim... Acaba que... É um conceito legal, assim. É uma coisa que tem na web, já. De você poder... Fazer essa mensagem de novo pra falar. No caso do Navigations... Então... Teve uma talk sobre fragments. Ah... Fragments e... E relacionado... A Navigation. Mas o que eles mais falaram agora são... Dessas features novas. Que são, tipo... Graph... Scoped ViewModels. Você consegue usar um... Um ViewModel pra um grafo específico. Do seu... Do seu grafo de navegação. Ah... Acho que ele teve muita novidade no Navigation. Foi tudo que mostraram no IOS. É... E falaram sobre o futuro de... De... De fragments. Como testar fragments. O que eles estão querendo reduzir. O que eles estão querendo reduzir. Ah... Tipo... De não passar de responsabilidade da activity pra fragments. Que eles arrependeram muito disso. Ahm... O Lifecycle que é junto, lembra? Isso. O Lifecycle... Eles arrependeram muito disso. Ahm... Mas não teve nada específico de Navigation. Até porque eu acho que não teve nenhum... Release significativo. Desde o IOS. É isso. Também... Se você tem um grupo de chatbot. Se você tem uma parte da apontação de bola... Pode falar de novo. Eu não escutei. Aqueles... Ah... Aquelas bolinhas... Ah... Sim. Tá. Não. Não falaram nada sobre isso. É. Mas acho que eles não tem, né? Uma... Não tem uma coisa no Jetpack pra fazer View Overlay assim. É... Eu não sei. Assim... Confesso que Jetpack foi bem focado em... Em Compose. E melhorar as coisas que já existem. É... Teve um negócio que eu anotei aqui. Do Jetpack. É... O CameraX teve bastante coisa legal que fizeram. Colocaram o Tap to Zoom... Tipo... Tap to Focus, né? Tipo... Colocaram algumas coisas legais. Tipo Tap to Focus, Zoom... É... Device Rotation. Então assim... Ficou mais fácil de fazer coisas com o CameraX. É... Não é isso do Flash também. Tem o Devices agora que tem tipo... Múltiplos Flashes. Flashes de cores diferentes. Então agora... Melhoraram as APIs em geral, né? Ahm... Eles eram uma timeline também. Mais ou menos assim... De quando o Beta vai sair. Porque atualmente é em Alpha. Mas... A gente tá pensando em usar. Não sei. É... Porque... Tem muito feedback da comunidade já. Eles estão usando o CameraX no Lens. Lens Go. É... Isso. Tem muito resultado positivo. Eu conheço também o pessoal do Signal Messenger que tá usando. E... É muito mais estável de tudo que eles já fizeram dentro de casa. Ou qualquer outra biblioteca de câmera que eles já usaram. É... DirtTarget. E... O Beta tá pra dezembro. O... O release desse mês. O Alpha 7. Foi... Atrasado. Pro próximo mês. Eu acho. Pro final do mês desse mês, na verdade. Porque eles acharam uma regressão. E aí decidiram abandonar o Bid. Ahn... Mas é isso. Acho que o Beta ainda continua pro dezembro. Se Deus quiser. É... O que eu vi na... O que eu vejo... O que eu vejo, o Bid, o Bid, o Bid, o Bid, o Bid... O Bid e o Bid. O Bid. O Bid, o Bid. Sim. O que eu vejo... O Bid parece ser muito mais fácil agora de fazer a informação. Nossa, muito. E da animação. Uhum. Tem... É... Agora tem uns... Que eu vejo pegar aqui. Agora eles tem de fato uma série de ferramentas, eu até notei aqui umas ferramentas legais que entraram no Android Studio como Melodias, que é o lance do... tem aquele motion editor, você consegue fazer a curva de animação, checar os frames, tem o lance dos frames sets, você pode criar aqui frames, saber o estado de cada um, o estado inicial e o estado final. Ah, tem umas ferramentas legais de, por exemplo, você consegue criar, fazer esse streaming todo de... Eu preciso mostrar, peraí, é muito... é porque é muito melhor mostrando, cara, peraí. Vou caçar aqui rapidinho. Mostraram uma palavra muito legal, essa playlist tem muita coisa bacana, acho que vale a pena dar uma olhada. Eles tentam, eles tentam, eles tentam, eles tentam, eles tentam. Os caras vacilando, mas peraí. É o Ian que dessa forma? É. É tipo o... Provavelmente, o programa do sentido de programação. Deixa eu pegar aqui o... É o motion editor virou um After Effects. Exatamente. Curiosamente. Curiosamente, eu passei um dia no After Effects, esse mês passado, fazendo um trem no lote. Foi... É, pra exportar pelo lote, né? Ah, tá. Não sei. Interessante. Foi quase um trem no meu carro. Mas, curiosamente, eu roubei a alinação do trem pra colocar a dor no carro, né? Então, agora ele tem uma mentira. Bem relacionada ao trem. É, agora você tem esses... É, o que você me mostrou bastante foi esse lance do constraint sets, assim, de... Até a IDE também tem a esquina de fazer animação, né? É, você pode fazer múltiplos constraint sets de animação de início, de fim. E avançar com essas coisas todas. Foi bem legal, assim. Tipo, esse top aqui é bem completo, assim. Tu pode ter vários desses keyframes. Tá vendo aqui, ó? Tipo, ele... Ele meio que mostra como é que você cria esses cycles. Então, é que esse top é bem legal, assim. Vale a pena assistir o top com calma, entender. Mas, cara, tem bastante coisa bacana, assim, que dá pra explorar, sabe? É... Tipo, se eu consigo só mostrar aqui um pouquinho do que rolou, assim. É... Então, assim, ó. Eles mostraram várias animações e, tipo, coisas que você pode fazer. Tipo, aqui tem um exemplo. Deixa eu falar um nome aqui. É... Espera aí. Esse aqui é tudo improvisado, tá? Zero ensaiado. É... Então, tá vendo? Você consegue, tipo, assim, definir o estado inicial de um componente, e aí botar no final. E aí, quando você define só o inicial e o final, você já clica no botão, ele já faz a animação que você quiser, sem fazer código, sabe? Porque, assim, você pode só definir animações de jeito mais fácil. Então, ficou muito mais tranquilo de fazer a animação. Eu acho que o Google tá investindo, tipo, muito tempo, muito esforço nisso. Eu acho que é uma coisa que é interessante, assim. É... Que mais? Acho que a gente falou bastante sobre ferramentas. Uma coisa muito legal que falaram lá, é que tô facilitando bastante o uso de emuladores em CI, assim. Então, eles fizeram... Criaram um Docker Image só pra emuladores. Então, você pode usar esse emulador, especificamente numa pipeline de CI. Eu cheguei a falar com um cara lá que tava implementando, ele falou que, tipo assim... Falei sobre o MacState, falei sobre o Fastlane, falei sobre as coisas... Ele falou que tem planos de integrar essas coisas. Uma outra coisa legal também que rolou lá, que não pude gravar, mas... É... Agora, existe como você fazer streaming de um emulador Android que tá no server, tá na cloud. Você pode, por exemplo, rodar na sua máquina local um emulador que tá na cloud. Como se fosse um AVD na cloud, assim. É um negócio bem experimental ainda, mas, cara, bem funcionando assim. Eles faziam streaming do device via WebRTC, assim. Ficou muito massa de ver funcionando. É um negócio muito doido, assim. Estão começando a fazer essas paradas e é bem interessante. É... Foi uma coisa que me impressionou, assim, porque eu acabei vendo, assim. É, o que mais? Eu acho que tem uma talk sobre capturar regressões, assim, né, também, que é bem legal. É... Você escreve um set de testes, assim, e aí você consegue pegar essas métricas e conseguir te fazer um grafo que pode ajudar a identificar regressões no... Por exemplo, o tempo de scroll, o tempo de abertura de apps, enfim. É... Você vai registrando vários benchmarks e você consegue ir acompanhando regressão, se houver alguma coisa. É... É... Esse aqui, né? É essa parte mesmo. É... Porque agora você tem uma parte de benchmark. Eu até falei no Meetup passado sobre... As ferramentas benchmarks que eles têm no... 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 Você pode medir o tempo de algumas coisas, tanto pra teste e tal. E aí você pode usar isso pra você fazer regressão, né? Interessante. É... Cara... Muito conteúdo, assim, né? A gente tá falando por lá só pra tentar, tipo... Provocar vocês no sentido de vocês realmente procurarem explorar conteúdo. É... Uma coisa parada por algumas melhorias do... 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 O Dagger, assim... O Google... Cara... O Google decidiu se... Se era dúvida de alguém que o Google acha sobre o DVDs Injection, é o Dagger. E eles vão sempre... É... É a religião do Google em termos de DVDs Injection. Eles vão sempre usar o Dagger e propagar o Dagger. Eles vão sugerir isso sempre. Então, assim... É... A gente... Teve várias perguntas lá no FireSite sobre Kotlin, sobre Coen, sobre outras ferramentas. Mas o Google tá bem focado em investir no Dagger mesmo, sim. Finalmente deprecaram o Dagger Android. Sim. É... Mas eles estão bastante focados em melhorar as APIs pra Kotlin. Criaram umas facilitações lá que... A galera ficou meio ok, assim, mas eu senti que algumas pessoas gostaram. É... Umas facilitações pra quem tá usando Kotlin e tal, pra quem tá começando também, né? É... Foi... Foi basicamente assim. Você não precisa mais adicionar JV and static, essas coisas. Quando você tá criando um módulo novo no Kotlin. Então, te daram um monte de barreira... Pra... Porque, tipo assim... Kotlin agora é... É a... Linguagem principal. Então... Quanto mais sócios eles se fizerem pra usar Kotlin, melhor. É... Eventualmente eles vão superar todas as barreiras, todos os blockers que tem. E... Pode ser que gerem código Kotlin nessa vez. Só dizendo que motivo gera código Kotlin. Motif, pra quem sabe, é ferramentas de direção de dependência da Uber. Antes ela... Girava código Dagger, e agora a gente gera código próprio. Em Java e Kotlin. Só você procurar pra qual módulo você quiser. É bem legal. Eu já fiz várias coisas no Motif. É isso aqui. É o filho... É o filho do Matheus. Não, não é meu filho. É filho do Matheus. É... 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 Cara, eu acho que é isso, assim. Eu tô querendo só preencher o tempo mesmo, mas... Se tem uma pergunta sobre o evento, sobre o que foi falado, sobre alguma coisa, acho que... Isso aqui só, tipo, mesmo pra aproveitar o time, só que passou o evento, não ficar muito distante pro próximo evento. E o Flutter, hein? E o Flutter, hein? E o Flutter? E o Flutter, hein? E o Flutter, hein? Cara, a galera falou de Flutter lá, colou um... É, então... Falou... Ah, eu não sei se eu não falo de site, mas assim, eu vou lá uns papos lá, assim, mas tipo... É aquela coisa, né? É outro, cara... Não é o foco do evento. É... Outra parada, assim... Eu sinto que... Na minha opinião, minha opinião, tá? Eu sinto que o Google tá querendo puxar a galera do React Native e Flutter, tipo... Pro Android também, usando o Composer, acho que é uma parada que... Ajuda na ponte. Eles, no fim das coisas, querem que você faça eco pra plataforma, como possível. Seja pelo Flutter, seja pelo Android normal. Cara, no fim, o Google faz o Android pra popularizar o Android e a forma que você rodar lá. E também tem o Fuxer também, que o negócio tá vindo aí. E eu nem sei se... Acho que o Fuxer é a pergunta melhor do que o Flutter. E o Fuxer é mais sincero. Porque eu não sei cadê esse negócio, né? Não sai nunca. Então, assim... É mais nessa linha, assim. Eles querem que tanto quem é dev Android quanto quem é dev Flutter faça app de um jeito parecido, sabe? Porque o futuro deles tá chegando daqui a pouco e vai ser meio que isso, assim... Eu imagino... É mais com o Chromebooks e as maiores, né? É, a minha visão é que, assim, o Google tem esses Pixelbooks agora e eles querem transformar o Fuxer nesse sistema unificado que roda Android, Chrome, PWA, Apple, Flutter e tudo num lugar só. É, acho que o Fuxer vai ser um novo Proverse, né? É, tipo isso. É, um novo sistema... Porque o Google tem controle maior, né? Tipo, transformar o Chrome num sistema operacional, acho que é muito mais difícil fazer um sistema operacional do zero, provavelmente. E acho que é isso, gente. Obrigado. Tem muitos conteúdos agora pra dar palestra, aí fica a dica! Obrigado.